Eduarda, onde que a gente tá aqui no Roblox? Sei lá, Marcelo, pergunta pro Levi. Ô, Levi, onde é que... Eu também não sei não, gente. Vocês são burros, né? Hoje a gente tá aqui no Roblox porque a gente tem poder elemental. Só que hoje a gente vai testar três poderes elementais novos. Tipo o de osso, que é o do Levi, né? É, só porque eu sou puro osso. É, puro magrim, filho. E o da Eduarda, que é cristal. Aham, mais lindo de todos. E o meu, gente, é gravidade. Poder ruim, né? Mas vamos ver o que ele faz. Ó, cada um tem um terreno. Vamos lá pro nosso terreno. E eu tô do lado oposto de todo mundo. Eles estão lá do outro lado. Eu tô aqui, ó. E agora... Cara, eu acho que já tem um milhão de reais. Que é isso? É mil? Não sabe ler não, filho? Ah, é verdade. Ó, já comprei vários geradores aqui. Nossa, eu consegui comprar muitos geradores, gente. Já comprei todos os de baixo. Eu também. Eu também, já comprei, gente. Ó, olha só. Vamos fazer um palpite aqui. Quem acha que o poder de quem é melhor? Eu acho que... É o meu. O meu é melhor. O meu é melhor que todo mundo. Então tá bom. No final, a gente vai fazer uma luta final, Levi. Quem é que vai ganhar o melhor poder? É, é, é. Final? Luta final? Marcelo, já tô aqui, Marcelo. Tchau! Ai, para! Tu já comprou um poder, Levi? Claro! Óbvio, ok, ó. Deixa eu comprar um poder também, ó. Ó, catando de gravidade. Negativo. Para de me bater, Levi! Não, vai me matar! Não acredita, ele me matou, véi. Já ganhei, Marcelo. Por isso que eu sou bom, tá bom? Ó, eu já comprei três poderes também. Deixa eu equipar tudo. Sai daqui, Duda, que eu sei que você tá querendo me matar. Eu não tô querendo matar ninguém, não. Gente, vou testar meu poder ali no Levi, ó. Nossa, desviei, hein? Desviei, que bonito. Literalmente é um poder de gravidade, galera. Eu tiro a terra do chão e taco no Levi. Ah, mas toma isso aqui, ó. Toma isso aqui, ó. Ah, é, Levi? Toma aqui, você é história. Olha o poder da Eduarda! Caramba, o poder da Eduarda é bonito, gente. É um cristal gigante. Gostei, Eduarda, do teu poder. Mas o meu é melhor. Vamos matar Marcelo em três, dois, um. Errou, Levi. Infelizmente. Ah, não! Dá mais uma vez aqui, ó. Sai daqui. Gente, vamos cada um para o seu terreno. Por que vocês estão me matando, gente? Alguém morreu aí, hein? Ó, deixa eu construir logo a minha parede aqui, porque eu quero me proteger desses malucos. Já consegui até uma escada. Vou pro segundo andar agora, tá? Ah, porta laser. Assim ninguém consegue entrar na minha casa, gente. Gostei da ideia. Gente, a escada é mil reais. Tive que comprar aqui, né? Que escada é essa? De ouro, Levi? É porque elas são muitos andares, não é só um, não. Ah, tá, entendi. Vocês estão com quanto de dinheiro já? Estou com dois mil de novo. Eu já estou com um mil de novo, gente. Que isso? Eduarda, você está com quantos? Vinte mil. Levi, a Eduarda, eu não sei de onde ela tira esse dinheiro dela, que sempre ela é mais rica de todos. Eduarda, você pode só me emprestar um pouquinho do seu, por favor, seu dinheiro? Não posso não, tá bom, gente? Eu já posso me transformar aqui... Quê? Numa pessoa... Nossa... Mas, gente, já? Aham, e eu já tenho o meu animal de estimação, tá? Quem é? É o macati? É o quê? É o macati. O que é isso, Levi? Gente, é um ratinho pequenininho, cara. Isso aí é ratazene. Mata ratazene. Não, é ratazena não. É a catita. Ô, Levi, tu já tem dois... Nossa, eu sou o mais pobre de vocês, né? O Levi já tem dois andares, o Eduardo já tem dois andares e eu não tenho nem a parede do segundo andar. Meu Deus do céu. Marcelo, olha aqui meu animal de estimação. Eu sou muito rica, gente. Deixa eu ver qual que é o teu animal de estimação, Levi. Olha aqui, ó. Que coisa fe... Para de me atacar, Levi. Cara, Levi só gosta de me... É porque tu volta mais rápido, Marcelo. Volta mais rápido. Que coisa feia. É tu aqui, Eduarda? Nossa... Tô feia nada, Marcelo. Para com isso. Eduarda, dá medo. Deixa eu ver de perto. Caramba, o olho azul, verde, amarelo. Gente, coisa horrorosa. Para, Levi. Ele vai vir aqui matar a gente, Eduarda. Para com isso, Levi. Sai daqui. Eu não ia fazer isso, cara. Matei o Levi, gente. Tu nem é aí. Caramba, você já tem até roupa. Eu não tenho nada. Eu não tenho nem pet. Não, eu não tenho roupa, não, cara. Só do corpo mesmo, né? Ô, Levi, para de dominar a colina que é aqui no meio, porque, Fih, eu preciso de dinheiro, gente. Calma aí, licença. Eu tô dominando a colina. Sai daqui, Eduarda. Deixa eu dominar um pouquinho. Sai, sai, sai. Com isso, para. Gente, quem pensei de dinheiro sou eu, tá? Gente, eu não tenho o segundo andar. Vocês estão me excluindo. Enquanto vocês estão brigando aí pela colina, eu tô criando um exército aqui, tá bom? Nossa, o Levi deve estar muito forte já, Eduarda. O Levi tá criando um exército de quê? De poder, ué. É de osso, de puro osso, minha filha. Tem até um mascote de mação. Menino, faça as uais. O nome dele vai ser Jabulani. Finalmente, eu tenho 20 mil na conta. Agora, deixa eu comprar o que eu preste aqui. Que é isso? Só tem isso na conta, gente. Nossa, vocês são todos meus amigos. Nossa, mas a Eduarda também. Vocês me apoiam tanto, tá? Eu vou comprar dinheiro. Que é isso, Maciá? Não pode, não pode. Tu vai gastar dinheiro com Robux. Ué, vocês não querem me dar dinheiro? É, não tem como, né, Maciá? Nossa, agora eu vou vestir a minha roupa elemental. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Nossa, como eu tô feio, gente. Gente, é muito caro o dinheiro. Eu desisti da minha compra. Desisti da minha compra. Gente, eu vou mostrar para vocês como eu tô feio, tá? Mas só para vocês verem mesmo que tá um negocinho aqui estranho. Ó, eu acho que eu comprei um negócio... Meu animal de estimação! Ó! Aê! Para de me bater, Levi! Ai, meu Deus! Tem um bicho para a gente derrotar, gente! Tá no meio! Ah, sinto muito. Aê! Vamos, 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 vamos! Ó, agora é vocês que precisam derrotar ele. Nossa, mas quase 80! Vocês que estão fortes, tá? Gente, eu tô forte não, nem dando nele. Gente, me ajuda a bater nele, gente. Nossa, ele me matou! Ah, quem é que me matou? Foi ele, ele matou todo mundo! Mentira! Gente, ele quase me matou, ele quase me matou. Mas ele não me matou não. Ele me matou, gente. Sai daqui! Fedoretto! Ai, Fedoretto, categuento! Esse poder que ele solta de lava-do-céu é muito forte. Como é que é o nome do poder, Marcelo? Lava-do-céu, o que é isso, cara? Acabei de inventar, Levi, percebeu? Ah, eu percebi, cara. Caraca, Levi... Mas ó, tamo quase, hein? Tamo quase! Nossa, Levi, o teu poder tá dando muito dono. É, graças a Deus, né, cara? Ai, não, não, Fedoro! Ai, que isso! Nossa, minha vida! Oito de vida, cara! Eu tô só um... Nossa, gente, ele me matou muito rápido. Gente, ele peida na minha cara e eu morro. Eu não gosto disso. Não gosto disso. Eu gosto de peidar, não de morrer, né? Só pra recalcular. Aê, tá quase, tá quase, tá quase. Vai, 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 vai! Vai, vai morrer, gente! Eu vou com a espada, vou... Não, eu morri! Eu morri também, meu Deus do céu. Eu morri também, gente. Gente, porque quando ele morre, ele dá muito dinheiro, tá? Aê, peguei tudo! Para, Levi! Pega tudo, não! Pega dinheiro, pega dinheiro, pega dinheiro! Gente, o Levi pega todo o dinheiro! Gente, o que tu pegou todo o dinheiro, Levi? Ô, Eduarda, mata o Levi. Pronto. Vamos matar o Levi, vamos. Aí, abri tudo aqui do meu Roblox. Quase fechei o Roblox. Ainda vou morrer nessa caatinga. Pronto, agora eu vou comprar aqui o meu drop no segundo andar. Nossa, 80 mil o terceiro drop. Ele tá achando que eu tô rico, que eu tô roubando dinheiro. Tá achando que eu tô liso? Ah, mas já tem 80 mil, gente. Consegui o poder 4! Galerinha, atenção, já estou no meu terceiro andar, tá bom? Que isso, Eduarda? O Levi, a gente tá pobre. Tamo mesmo, cara. É possível, gente. Ô, 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 meu santo Deus, quando que a nossa vida vai mudar? Eu continuo pobre e não tenho nenhum lugar. Gente, ô, Levi, tu comprou a tua roupa já? Já, já, tô aqui com a minha roupa. Ó, eu vou usar a minha roupa aqui agora, que eu comprei, e vamos ver qual que é o meu look, gente. Vamos ver se ele é bom. Que isso, gente, look estranho. Gente, coisa feia. Para, Levi, o teu tá bem feio, tu tá... Cadê o look de vocês? Ó, vem, vamos pro meio mostrar o look um pro outro, gente. Ah, eu quero testar essa nova habilidade que eu tenho agora. Não, não testem em mim, não, por favor, que eu tenho família. Tá esquecendo que eu tenho família, né, Levi? Nossa, eu vou! Você voa? Aham. Você voa em cima de uma nuvem. Ah, não, temos de um osso, cara. Ah, tá diferente. Para de me atacar, Levi. Gente, fica aqui todo mundo aqui, um do lado do outro. Ó, pessoal, comenta aqui embaixo quem é o mais bonito aqui. Se sou eu do meio, ou é o Levi pro osso, ou é a Eduarda feia. Aqui, olha como eu vou, olha como eu vou. Olha eu voando, olha eu voando. Gente, tá parecendo um passarinho. Vambora, vambora, gente. Vamos passarinho aqui. Isso foi um passarinho? Comil, agora o pai tá com dinheiro, hein, tropinha. Surto o osso e blaster gêmeos. Eu não sei nem o que isso aqui faz, cara, mas eu acho que deve ser bom. Tu comprou, né, Levi? Ô, eu comprei mais poder aqui, gente. Eu preciso testar em alguém. Alguém se proporciona pra mim testar? Eu, eu, eu. Vem cá, vem cá. Gente, tô com o meu super dropper, tá bom, gente? Nossa, olha o tamanho da casa da Eduarda, Levi. A gente é pobre mesmo, hein? Ó, o nome desse poder aqui é Barragem Tectone. Que isso, cara? Nossa, o poder feio. Bem ruim, bem ruim. Esse aqui é Obe de Gravidade. Ah, é um pouquinho bom. Legal, legal. Agora, explosão de Tectone. Esse sabe ler, cara. Agora tem essa aqui, Marcelo, ó. Blaster gêmeos, ó. Ai, que isso? Um cachorro me mordeu. Erupção de cristal. Cadê a erupção dela? Não teve, não. Ai! Que isso? Vamos matar a Eduarda ali. Mata a Eduarda. Bora, para, para. Todo mundo. Sai daqui vocês. Mata a Eduarda. Ela vai... Isso. O Blaster gêmeos aqui, ó. Blaster gêmeos nela. Erupção de Tectone, toma. Outro Blaster aqui nela. Explosão Tectônica, toma. Ai, eu tô voando de novo. Calma, eu não quero falar, não. A Eduarda não morre, não, gente? Não, mas o combate de gêmeos aqui, ela morre. Eu vou dar uma catanada na cara dela. Vem cá. Aê! Eu tô vivo eu, hein? Ah, é? Eu duvido então vocês se encontrarem aí no meio que eu vou matar vocês dois. Eduarda, sabe qual é o problema? Faz de amor. Eu também duvido, porque eu não vou não, gente. Deixa eu continuar aqui na minha casinha. Ah, é? Vocês estão pensando que vocês estão tranquilos, né? Vocês estão pensando que vocês estão muito de boa. Livi, tu não tá tranquilo não? Eu tô tranquilo. Eu tô suave na nave. Ataque aéreo? Ah. Que isso, cara? Não. Ataque aéreo? Alguém fez um ataque aéreo. Meu Deus! Aê, essa, Eduarda! Ela atacou um ataque aéreo na tua casa. Eduarda, tá apagando. Não é possível, cara. Gente... Vocês estão pensando que vocês estão na Disney? Eu queria. Eu queria. Eu também queria, gente. Eu também queria. Gente, ó, a gente tá quase chegando no final, né? De upar todo o nosso castelo aqui. E eu quero saber quem que vai ter o melhor poder, tá? Por enquanto, eu já sei o vencedor. Marcelo, deixa eu só testar uma coisinha aqui contigo, cara. Por quê? Pode testar, Levi. Vem cá, cara. Só um minutinho. Que torreta. Isso. Pode ficar aí, ó. Que estrondosa. Que que é isso? Ai, ai, que é isso? Nossa Senhora! Que poder foi esse, Levi? Marcelo. Olha a Eduarda! Olha o que a Eduarda tem, Levi. Como é que ela conseguiu isso tão rápido? Ela tem uma torreta. Ela tá usando o hack. Tentendo que ela tá usando o hack. É impossível, gente. O pau poder tão rápido assim. Só a Eduarda pode conseguir fazer isso. O pay, meu super drop. Agora ele tá dando 150 mil a cada caixa. Resumindo. Muito dinheiro. Deixa eu lá pegar meu dinheiro todo. Inclusive, botar minha roupa, né? Pra eu topelar. Marcelo, abre aqui pra mim. Eduarda, você não vai me matar, não. Não confia, não confia, Eduarda. Não vou não, não vou não. Marcelo, não confia, hein? Não confia. Cara, eu confio na Eduarda porque eu quero que ela seja a minha futura namorada. Então tá bom. Eu tô indo embora. Tá onde, Eduarda? Tô indo embora. Ô, garoto, a gente não era amigo? Entra aqui logo. A gente é amigo. Você quer outra coisa. Mas eu não quero nada disso, não. Ah, Eduarda... Eu tô com um milhão na conta! Finalmente. Que isso, cara? Dá um pouquinho. Eu não vou dar nada, não, porque agora eu tenho gravidade zero. E eu acho que é um poder de voar que eu tenho agora, gente. Levi, eu preciso de alguém pra testar. Eu não quero seu dinheiro também, não. Eu preciso de alguém pra testar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem lá, pediu, pediu, pediu. Calma aí. Tem muita caixa aqui, ó. Vou pegar as caixas todas. Gente, agora eu tenho muito poder. Eu comprei todos os poderes que eu posso... Quem que tá me atacando? Eduarda, sai daqui, cara. Foi. Eduarda, fica me atacando. Eu tô quietinho, ela vem me atacar. Fedorenta, meu Deus do céu. Ó, Levi. Oi, Marcelo. Vamos testar lá fora. Vem cá, vem aqui fora. O poder se chama... É... 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 Clopo da gravidade. Deixa eu testar aqui. Exatamente. Clopo da gravidade. Deixa eu testar aqui. Que isso! Gente do céu! Que isso, cara? Gente, eu gostei. Agora deixa eu só voltar aqui, porque tem que carregar o próximo poder. Eduarda, cadê tua roupa? Ah, fiquei sem. Meu Deus. Ó, ó, vamos lá. Próximo poder, gente. Para de me bater, Eduarda. Se chama gravidade zero. Deixa eu ver. Eu tô voando! Eu tenho gravidade zero, gente. Vamos voar. Eita, que isso, Eduarda? Poxa, mas tudo ficou com gravidade zero? Poder de gravidade, Eduarda! Uá! Nossa, agora acho que eu pego o negócio. Que isso, Marcelo? Pra que isso? Você me matou. É porque eu tô usando poder de gravidade. O que aconteceu, gente? Eu apertei o negócio chamado renascimento. Ahn? Ela tá pobre. E eu tô sem nada agora. Ela tá pobre agora. Ah, Eduarda, perdeu tudo, gente. Eu perdi tudo, gente. Ah, enquanto eu tenho tudo, graças a Deus. Vocês não têm nada. Deixa eu ativar o meu sistema de segurança pra ninguém entrar no meu prédio. Meu Deus, eu tenho um negócio de gelo aqui, gente. Que isso, Eduarda? Ela usou outro poder. Ela usou outro poder, isso não vale. Gente, toda hora a Eduarda tá com poder novo, né? Ah, tá valendo sim, pois tá valendo. Deixa eu comprar minha escada aqui, gente. Com essa escada, eu consigo subir lá no alto e usar a minha torreta. Exatamente, eu posso ter uma torreta. Deixa eu atirar em alguém e quem vai ser o escolhido da vez? Ah, pode ser a Eduarda. Mas tá no cuidado com o céu. Por que que tu me matou, Levy? Era só uma brincadeirinha. O Levy, ele fica me matando a cada segundo. Ele não deixa eu ficar vivo, porque ele adora me matar, não é possível. É, cara, é bom essa. Não, não é bom, não. Não, não é bom é comer um prato de lasanha. É verdade, né? É verdade, né? Gente, cá estou eu. Cadê a Eduarda? Meu Deus, Eduarda, tá super rica. Caramba, Eduarda, tu mudou de poder. E com um novo poder, tá bom? Quem é que é a pessoa que tá aqui no meu bóculo de gravidade? É tu, Levy? Não sou eu, não. Ah, a Eduarda foi parar do meu lado. Eduarda é minha vizinha, Eduarda é minha vizinha. Eu sou, gente. Agora eu vou perturbar bastante ela. Ah, é? Vou. Para de me atacar, Eduarda. Eu, hein, sai daqui, ô chulé. Gente, para tudo, porque tem um novo monstro no meio. E a gente precisa se defender dele. É o moço sem cabeça! Tem cabeça? Ele tem cabeça, sim. Ele taca a cabeça dele. Meu Deus. Gente, vamos vencer ele. Atira nele, atira nele. Vamos vencer ele. Eu vou usar a explosão, vou usar a explosão. Vai, vai, vai. Globo da morte. Nossa senhora! Morri. Nossa senhora. Calma aí, eu tô usando. Mas era para usar nele, está na gente, não. Gente, desculpa, eu tô errando às vezes, mas é sem querer, tá? Nossa, eu zé gravidade nele. Ai, conseguimos! Pega o dinheiro, pega o dinheiro, pega o dinheiro, gente. Pega o dinheiro do mundo pra gente, pelo amor de Deus. É Maria José, amado José. Tem mais um ali, peguei. Agora sim a gente tá rico. Bora explodir a Duda Berude! Não, não, não. Ah, não, sai daqui. Não, não, pessoal. Vocês lembram do início que eu falei sobre uma batalha final? É agora! Não, não, não. Vai todo mundo para suas casas e agora vamos se equipar. E depois a gente se encontra aqui no meio, tá bom? Show, show, gostei. Vamos embora, gente, vamos embora. Qual que é a minha casa? Essa aqui eu não tô sabendo mais, gente. Acho que essa aqui... Nossa, eu já tô com 8 milhões. Eu já posso comprar tudo. Deixa eu aproveitar, gente, que eu já tô aqui em casa sozinho. Pegar a minha roupa, né, que eu tava meio que pelado. E também usar aqui, ó, o negócio de recuperar a vida. Que é esse coração grande aqui, ó. Usei. Pronto, pronto, pronto. Pessoal, tô indo pro meio, hein? Todo mundo fica na frente. Calma aí, com licença. Todo mundo fica na frente da casa, vai. Isso aí, cara. Com licença, com licença, com licença. Na frente da casa, na frente da casa. Sim, tô bem, bem com vontade de derrotar algumas pessoas. Estou aqui com mais poderes, tá bom? Fica todo mundo na frente da casa, vai. Na frente da casa. Não, Levi, tu quer atacar uma bomba na gente, quer? Não é, cara, vai logo. Fala a verdade. Cadê você na frente da tua casa? Eu tô indo, cara, porque eu tô pegando meus mascotes e tudo. Levi, se eu ver um míssil saindo da tua casa... Não é, cara. Você tá cancelado durante cinco décadas. Vambora, então, hein? Vamos lá. Vamos lá, hein? A luta começa em cinco, quatro, três... O Levi lançou um míssil. O Levi lançou um míssil, Eduardo. Ele lançou um míssil na tua casa. Levi, não pode. Matou o Eduardo. Vai, três, dois, um... Calma aí, que agora eu tô sem roupa, né? A maldade do homem é a primeira que morre, gente. Nossa, o Eduardo tá feio, tá igual um astronauta. Um, dois, três, e... Luta valendo apenas no meio, tá, pessoal? Um, dois, três, e valendo! Vamos ver quem vai ganhar. Ó, não vale renascer, tá, pessoal? Vamos ver quem vai ser o melhor. Gravidade zero. O que é isso? O que é isso? Eu vou usar meus poderes, ó. Eles estão lá. Ó, tem uma pessoa lá pulando. Gente, ninguém tá levando dano, porque vocês estão pulando igual uma cacatua. Ó, vou matar aqui. Ah, mas é isso. Ataquei a Eduarda, boa! Desviei, desviei. Boa, boa, Eduarda, mas você não vai adivinhar agora, porque eu vou usar todos os poderes extremos. Gente, fica no meio, senão não vai acabar nunca essa luta. Ai, 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 ai! Pera, recebi um poder. Boa, boa. E? Ok, pronto, ok, ok. Vira pra esquerda, direita. Vem cá, Eduarda. Ah, desisti, fui uma moto antiga. É isso, é isso! Tá quase, a Eduarda tá quase. A Eduarda tá quase morrendo? Ah, vocês estão se juntando contra mim? Não, não! Contra todo mundo? Não, Eduard, nega, cocei até a sobrancelha. Ahn? Gente, ó, moda antiga, todo mundo na... Ai! Todo mundo na facosa. Ah, aqui que o Levi, o Levi caiu. Não! Só vale agora a espada. Um, dois, três e já, valendo. Só vale a espada. Ah, desculpa. De boa, de boa, de boa, de boa, Levi. Vem. Cadê você, Eduarda? Vem. Cadê Eduarda, hein? Cadê Eduarda? Eduarda tá onde? Pera, eu não sei qual é a minha espada. Meu Deus! É um, é um. Cadê você, Eduarda? Para de me atacar, Levi. É parceiro no um, né? Que é esse? Tá me atacando, cara. Oi, Levi. Quem é esse negócio? É Eduarda tá atacando efeito. Eduarda. Ah, cara, não é possível. Eduarda, não pode efeito, Eduarda. Eu não sei qual é a minha espada. Eu sou um alienígena. Ah, eu morri, cara. Vocês ficam usando efeito. Vocês ficam se juntando contra mim? Vocês feuderando. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo de Roblox, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E hoje aqui a gente testou vários efeitos, né, galera? Quem gostou? É isso! Vocês gostaram do efeito de vocês? Eu gostei muito! Eu troquei vários, então tá tudo muito bem. Gente, a Eduarda durante esse vídeo ela testou três efeitos, três poderes. E ó, se você quiser continuar assistindo Roblox, é só clicar em algum desses vídeos que tá fazendo aqui na tela. Passa no canal do Levi, passa no canal do Eduarda. Então é isso, gente. Quem não passar no meu canal vai ficar careta. Um beijo. E tchau, Eduarda. Tchau, Levi. Tchau! Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like